Boa noite meus amigos, minhas amigas da live do Paulo Furtado aqui no Instagram Arroba Jornal Negritude Quero pedir desculpa pra vocês, nossa vou ter que mandar arrumar esse meu óculos Eu caí aí, ficou torto meu óculos, aí vou ter que mandar dar uma ajustada Eu quero pedir desculpa pra vocês que eu tinha programado a live pras 22h30 Acabei me atrasando em função Que esse final de semana foi um final de semana muito cheio pra nós Tivemos o carnaval aqui de Porto Alegre na sexta noite Tivemos o jogo do São José com a Avenida que a gente comentou aí pela Rede Esport Show Tivemos o desfile de sábado à noite, né, que a gente fez também a nossa cobertura E também tivemos o clássico Grenal ontem Então me atrapalhei um pouco que eu tô com o telefone em reserva também Portando algumas postagens, né Aí pro nosso Instagram, Facebook, Twitter Teve apuração também das escolas de samba Eu quero parabenizar a Copacabana, lá da Vila do Bairro Bom Jesus Uma escola que mereceu ter sido campeã da Série Prata Fez um belo desfile, eu tive na concentração Vou postar algumas de mais no meu canal do YouTube Também quero parabenizar o Estado Maior da Restinga Merecidamente, fui campeã do carnaval desse ano Ano passado foi meio agarfiada aí a Estado Maior da Restinga O meu imperador de samba ganhou ano passado, na minha opinião injustamente Não fez um desfile bom em 2022 Esse ano fez um desfile muito bonito Mas ficou aí em quinto lugar Não conseguiu ficar entre os três primeiros colocados Até achei que ia ficar ali no embate com a Estado Maior da Restinga Mas infelizmente o imperador, por vários problemas que não veio falar Vocês viram as notas aí, eu nem vou falar, mas talvez tenha pesado muito negativamente Alguns fatos lamentáveis que ocorreram aí na véspera do carnaval, lá no Porto Seco, nos barracões Acho que isso foi o que influenciou negativamente para o imperador de não ganhar o carnaval de 2022 Que destilou muito bem naquele padrão imperador, muita motivação, samba bom Mas infelizmente a minha escola não chegou Queria também, fiquei feliz de ver que as três primeiras colocadas não ficou entre bambas e imperadores Que são as maiores escolas Ficou aí a Estado Maior da Restinga em primeiro lugar Claro que é uma comunidade forte, que tem bastante torcida, que é o Estado Maior da Restinga Merecidamente campeã Em segundo lugar a Vila Isabel, que fez um bom desfile também Eu cobri na manhã de sábado, na madrugada, já no clareado do dia, fez um baita desfile E a Imperatriz Senhora Leopoldina, que veio com samba e enredo dos trabalhadores Uma escola voltada para as questões sociais, para as questões políticas Também ficou em terceiro lugar, também ficou muito bem colocado Gostei dos resultados, apesar que a minha escola não chegou Mas gostei Queria também agradecer ao Fabiano, um grande amigo aí Que me levou nos bambas da OG Eu pude fazer uma cobertura também dos ensaios dos bambas Que vocês chegaram a ver algumas coisas ao vivo O ensaio de rua ficou muito bacana Até porque ficou aquela ligação da escola com os vizinhos Com a comunidade em torno da quadra dos bambas da OG A gente viu que os vizinhos ficaram faceiros de ver o bamba ali, gritando Muitos até entraram dentro da escola, no ensaio, foram com samba junto com a escola Foi muito bacana, eu gostei muito, foi uma experiência muito bacana De ter feito os ensaios lá nos bambas da OG Até fui convidado, de repente no ano que vem, se o truquinho estiver bom, eu de repente saio pelos bambas da OG Realizar um sonho da minha falecida mãe, que era bambista, que nunca viu os bambas Ela via pela televisão lá em Vacaria, ela era apaixonada pelos bambas, pela Deise Nunes Que sempre foi um destaque, não sei por que a Deise não desfilou, né, que ela é dos bambas da OG Minha amiga, Deise Nunes Então, assim, espero talvez voltar a desfilar Faz muitos anos que eu não desfilo no Carnaval de Porto Alegre A última escola que eu desfilei foi a Praiana 2000, acho que 2018, acho que foi que eu desfilei na Praiana Acho que foi, né Eu não me recordo se foi em 2019 Eu não me recordo que eu, quando desfilei Acadêmicos da OG foi o Rebaixado da Prata E mais, eu acho que foi a Mostar da Lomba do Pinheiro Se não me falo a memória, eles foram Foram, ficaram sem divisão, né, porque não tem a série Bronze Uma vez tinha, não sei por que tiraram a série Bronze Ficou só duas séries, a série Prata e a série Ouro, né Então, quem é Rebaixado da Prata fica dois anos sem desfilar Na Prata, acredito E eu acho que, eu não sei como é que é feito esse critério Dessas duas que foram rebaixadas Que tinha que entrar ali Ah, tá, desce as duas Desce as duas Acho que uma, agora eu me perdi Se desse uma da Ouro, que foi a A Império do Sol de Sol Leopoldo, que desceu E o Fidalgos quase que fez um baita no desfile Também não entendi a colocação baixa do Fidalgos Que fez um carnaval muito luxuoso, com muitos carros Mas ficou aí na série Ouro, mas Achei que o desfile da Fidalgos foi bom Poderia ter tido uma colocação melhor, na minha opinião E o Império do Sol, por causa de uma baiana que não participou Não tava na relação dos jurados Foi rebaixado Para a série Nesse quesito, né Elas empataram em número de pontos E também na série Ouro Empatou Vila Isabel Com a Restinga, mas houve Um problema de pontuação Acho que foi tirado alguns pontos ali E não sei Acho que foi o quesito desempate Mas a Vila Isabel, mais uma vez, depois de 2002 Voltou a ser vice-campeã do Carnaval de Porto Alegre Até eu tinha cumprido, né Em 2002, ainda foi aqui no centro de Porto Alegre E a Restinga também fazia muito tempo que não era campeã E conseguiu o título novamente aí Que o ano passado Eu não acompanhei o desfile da Restinga do ano passado Mas, segundo as informações, teria sido Survocopiado o desfile Do ano passado, nesse ano Foi feita a justiça Vamos falar de futebol, né, pessoal Sábado estivemos no São José São José 2, Avenida 2 Me surpreendi com a bela equipe Do Avenida de Santa Cruz Que não vai cair, né Que o Avenida Provavelmente vai Permanecer aí na divisão Principal do futebol gaúcho Ainda bem que não ficou aquele Oiô, vai e volta, vai e volta O esportivo ainda não está rebaixado Joga com o Inter Mas é muito difícil ganhar do Inter Depois do que aconteceu ontem no Clássico A cobrança vai ser muito forte Em cima do Internacional Acho que dificilmente o esportivo Se escapa do rebaixamento São Luís e a Imoré Jogam lá Lá em Juí O Gabriel Valdir Que vai estar Pelo Jornal Negritude Fazendo essa cobertura Que é um jogo importante Para os dois Os dois tem que vencer Quem perder Cai e quer Eu acho que se empatar Eu não sei como é que fica aí O critério aí também De desempate Eu não sei como é que ficaria Mas os dois tem que vencer O Novo Hamburgo ganhou Do Laimoré O clássico Acho que se escapa o Novo Hamburgo Então é uma rodada De sábado Todos os jogos no mesmo horário A princípio no mesmo horário E eu acho que já está definido aí Caxias e Ipiranga Houve problemas lá em Caxias do Sul Caxias 3, Ipiranga 0 Expulsão Caso de racismo Deu muita confusão Lá no centenário No jogo Entre São José e a Imoré O Grenal Olha pessoal Muito complicado O Internacional Internacional Até antes de tomar o gol Estava indo O Grêmio também estava jogando bem Foi um Grenal Muito bom Bastante movimentado Bastante chance de gol Os dois Seção do Inter Na minha opinião Jogou retrancado Mano Menezes pensou mal o jogo Tomou o gol nos descontos do primeiro tempo Nos acréscimos do primeiro tempo Eu fui ver o gol E vou postar esse gol E vou postar esse gol aí pra vocês Na minha opinião Foi uma falha do Kehler No chute do Vina Na minha opinião O goleiro Kehler falhou no primeiro gol do Grêmio Aí o Inter empata Numa jogada Individual do Alan Patrick Um colasso do Alan Patrick E o Inter melhorou no jogo E ao invés do seu Mano Menezes botar o Alemão Pra tentar prender essa zaga do Grêmio Tirou o Pedro Henrique Fez uma bombagem Botou o Luiz Adriano E Aí o Vitão saiu por lesão Entrou o Entrou o Moledo Até o mercado foi muito bem Marcou muito bem o Luizito Soares Foi bem o mercado E numa bobeira internacional Tomou gol nos acréscimos Olha Até concordo com o Lacerda Falou no seu vídeo Que eu postei aí nas redes sociais Muito amadorismo Muita infantilidade internacional Naquele momento o empate Por ele tentado segurar o empate Aí quando tinha que segurar Ele não segurou o empate Aí tem um gol de desatenção Falha E o menino lá Acho que é Carbágio Acho que é Carbágio Fez o gol Que deu a vitória para o grego Olha Pessoal Tá muito difícil Internacional A sua direção Não tá fazendo Um planejamento E uma observação necessária Vai perder o Campeonato Gaúcho Vai perder o Campeonato Gaúcho Olha Tô escrevendo aqui Eu não sei bem Qual vai ser os confrontos Se vai ser Caxias Inter Ou em Grêmio E Piranga E o Grêmio tem um jogo difícil Lá em Enesim Contra esse mesmo Ipiranga Que poderá ser seu adversário Na semifinal Já fizeram a final Do Campeonato Gaúcho O Ipiranga Não vem para brincar No Campeonato E nem o Caxias O Caxias na minha opinião É uma equipe muito boa Equipe muito qualificada Vai trazer dificuldades Para o Internacional Olha Eu não sei se o Internacional Chegar na final Não sei mesmo O Internacional O Internacional vai ter que se superar Vai ter que se remontar Se remobilizar A torcida está muito triste Com essa mais uma derrota em Grenal E a possibilidade de mais uma vez Não ser campeão Gaúcho Ficar desde 2016 Aí com jejum de títulos E o centroavante Que teria que estar agora No Internacional O Valência Vai vir Em junho de 2023 Até lá o Internacional Poderá até estar fora Da Libertadores da América O Internacional Poderá estar até Com defasagem de ponto Que não vai conseguir Nem ficar Nas primeiras colocações E o Valência Chega Na minha opinião Tardiamente Infelizmente Uma incompetência Da direção Do Internacional Olha pessoal É muito complicado O Mário Menezes Errou feio Na escalação Taticamente O menino O Bustos Ficou praticamente Sendo o marcador Então o menino Que gosta de apoiar Poderia ter sido Uma jogada estratégica De transformar o apoio Botar o jogador Para aquela cobertura Ali do Bustos O Johnny Não foi bem Esse outro aí Que veio do Atlético Goianiense O Baralhas Na minha opinião Não tem condições De ser titulado Internacional Não tem Na minha opinião Não tem condições Aí ele Colocou O Maurício Mas aí não adiantava Mais nada O Maurício O Maurício Até entrou bem Mas não era o jogador Na minha opinião Que tinha que ter entrado Tinha que ter entrado O alemão Tirado O Vanderson O René Falhou também O René não Foi bem na lateral esquerda Na minha opinião Foi No lado dele O gol do Grêmio Tem que olhar de novo Até porque Eu Até foi o momento Que eu gravei Esse lance Vou ver de novo Então muitas coisas Nesse clássico Renal Eu não estou Com muita esperança Com o Internacional Infelizmente Eu acho que o Internacional Está fadado Há mais um ano De não ganhar Absolutamente Nada Vocês não reparem Que o óculos Está torto Que eu tenho que mandar Ajeitar esse óculos Às quarta-feira A gente Manda um O São José Voltando Do Zequinha Também tem que melhorar Muito para a Série C Um time Muito afobado Aí entrou o menino O Rondinelli Melhorou o time Do Zequinha Melhorou o time Do Zequinha E o Zequinha Buscou o empate Buscou o empate Estava muito difícil Estava já quase Que sendo derrotado Mas não vai Não vai ter como Se classificar Está muito difícil Mas tem que se preparar Para a Série B Para a Série C Desculpe Se reforçar E procurar aí Pelo menos Se manter aí Em uma divisão boa Que é a Série C Do Campeonato Brasileiro Agora o Inter Em frente ao esportivo No Berahil Até eu não sei Pessoal a escala Qual é o jogo Que eu vou estar Aí pela Pela Sport Show Não sei se será O jogo do Berahil Não sei como Será dividida A equipe Nossa aí Que são vários jogos Nos mesmos horários E amanhã Acho que se define A escala Jefferson Olha o primeiro Que entrou Jefferson Basto GG Pode dar teu comentário Aí Jefferson Sobre o Grenal Pode Se quiser participar Da live Se quiser mandar Um comentário Aqui pode comentar Para contribuir Na nossa análise Do clássico Grenal Depende Não sei se Se tu é colorado Ou gremista Independente Pode também Colocar Suas posições O Mano Menezes Na sua coletiva Não falou Coisa com coisa Não falou Nada Na minha opinião Não explicou Absolutamente Nada Eu gostei muito Que o Ito Lugal Da Grenal Falou O Mano Menezes Jogou covarde Com medo do Grêmio E acabou perdendo o jogo Por ser covarde Pensou mal o jogo E ficou provado Que o Itacional Precisa de um centroavante Pessoal Eu não sei Eu venho falando Nas minhas lives Desde o começo Do campeonato O Itacional Não tem centroavante Pessoal Pega uma equipe Qualificada Como pegou o Grêmio Sentiu dificuldade Não ter um centroavante Prendendo a zaga adversária Cânimo saia jogando Aquele outro menino Que jogou Do lado do Cânimo Saia jogando Ninguém se preocupou Com o ataque Do Internacional Então Olha pessoal Eu estou com Não sei Não sei Espero que o Internacional Se recupere Na semifinal Eu não sei O adversário Vou olhar depois Com mais calma Mas não sei Pessoal O que Vai acontecer Com o Esporte Clube Internacional Vamos aguardar Vamos ver O Grêmio está muito bem Teve jogadores Destacados Ali O Vina O Na minha opinião O Carbágio O Acho que entrou o Cristaldo No lugar do Vila-Sante O time do Grêmio Até que foi bem Não Não teve jogador Assim Mal no jogo Agora o Internacional Teve o René Muito mal O Bustos Não pôde sair Teve que ficar Preso atrás Na linha Do campo Não conseguiu apoiar O Ben Henrique Foi muito bem marcado O Luizito Foi muito bem marcado Então pessoal Assim Vários erros Vários erros Mexiu mal na equipe Começou mal a equipe Com o Johnny Com o Baralhas Acho que não sei Se o Baralhas é O cara Para ser titular Depois entrou Aquele menino No meio-campo Esqueci o nome Volante Muito bom E do Internacional Até me esqueci O nome do menino Mas É um Grenal Que claro Que não vale Não valia Classificação Mas É uma radiografia Do que Das dificuldades Que estava Internacional E Não é bom Perder Grenal Para quem Ganha É um título Como se fosse Um título Para quem Perde Uma derrota Que pode Abalar As estruturas E eu volto A dizer O que eu comentei Ontem O Mano Menezes Começa a ser Questionado O Mano Menezes Vai começar A ter a luz Alta Em cima dele E vou dizer Uma coisa Se não ganhar Um campeonato Gaúcho Eu não sei Se o Mano Menezes Permanece Não com o Mano Internacional Então tá Meus amigos De repente A gente volta Amanhã Com mais uma live Até hoje O pessoal Que eu me atrasei De repente O pessoal Não participou Muito Os colorados Também Pouco chateados Pouco magoados Não participaram Muito Da nossa live E aqui Deixamos a nossa opinião A nossa análise O Granal foi bom Foi bom Foi um jogo bom O Inter foi muito mal Pensou mal Começou o Granal Até equilibrado Aí toma aquele gol ali Desarrumou totalmente o time Voltou pro segundo tempo Mal Antes do gol Não tava bem O Internacional Antes de fazer o gol Aí melhorou Aí Aí Deu um apagão Na defesa Tomou o gol Nos descontos Que não pode acontecer Dois gols Na minha opinião Ridículos Ainda mais no tempo De acréscimo O Juiz não foi bem O Voaden Não foi bem No clássico No primeiro tempo Foi péssimo Deixou de marcar faltas Deixou de dar amarelo Aí resolveu dar amarelo A torta direito No segundo tempo Mas não foi muito boa A arbitragem Do Sol Leandro Voado E o VAR também Teve um lance De pênalti Que o Keller fez No jogador do Grêmio Que eu fui ver depois Vou postar também Esse lance E Eu acho que até O Internacional Saiu no lucro Ter perdido por dois Poderia ter sido mais Pelo volume de jogo Que teve o Grêmio Pelas chances Que o Grêmio perdeu E Vamos aguardar O campeonato De repente A gente volta Com uma live E a gente conversa mais Um beijo No coração de vocês E que em paz Fique com Deus E até mais Tchau